Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Amor numa hora dessas? Sim, por que não? Amor em tempos de pandemia, com pandemia, sem pandemia. Amor é essencial, né? Então, e o que é realmente essencial para alguém conseguir amar e de verdade ser amado, é também sentir amor por si mesmo, por si mesma. Apreciar, conviver em relativa paz consigo mesma. Senão, em vez de amor, vai poder receber umas outras coisas meio esquisitas. E daí a gente tem aquelas relações muito mais atrapalhadas do que seria bom para todos os envolvidos.